Salve pessoal, beleza? Começando o vídeo aqui já naquela confusãozinha básica Pessoal, já adianto, esse aqui, calma aí véi, deixa eu fazer minha introdução Pronto, deu, deu, deu Esse aqui não vai ser o último vídeo tá, não tô afim de já terminar Vai ser quinta-feira, esse vídeo tá saindo na terça, então vou ter dois vídeos essa semana Para a semana que vem começar a nova gameplay O cara com a mochila de camping e a televisão na mão Então o que nós vamos fazer hoje é que, basicamente, o que precisamos fazer Que é conquistar o restante dos territórios e esperar o Switch ligar pra gente pra fazer a última missão Certo? Na verdade, por que que tem uma missão dele lá? Porque pra fazer a última você tem que conquistar um monte de território, né? Vamos lá dar uma olhada, que eu fiquei curioso Deixa eu ver o que que tá rolando aqui Não é a última missão já, né? Não, você precisa conquistar mais território Ah, perdão galera, eu achei que só aparecia Cara, dá um tempo Só aparecia a missão depois que o Switch te ligava Então ela fica aqui Tá, e tem que conquistar os territórios mesmo Aí o Switch liga pra você poder começar Cara, que inferno Então vamos continuar a nossa conquista de territórios aqui no game, beleza? Nossa, falhou a voz Mas é isso aí, tá tudo bem com vocês, galera? Tudo certo? Segundou aqui Eu tô gravando na segunda, né? Perdão, tá saindo na terça esse vídeo Tô começando aí essa semana boladaço E tô pensando ainda se eu vou trazer o Vice City Story Se eu vou trazer o GTA IV Se eu vou trazer outro jogo Mano, eu ainda não decidi pra falar a verdade Essa câmera tá muito baixa Meio sobrando demais Mano, eu não tenho paz, velho Que inferno, velho! Eu realmente devia ter conquistado todos os territórios antes de começar o Riot, né? Mas tudo bem Vai ser mais engraçado pra vocês verem me ferrando Vamos começar então aqui a guerra de gang Vamos tentar, né? Matou dois aqui Devia estar dentro da área roxa, né? Vamos ver se vai começar Olha lá, ó Beleza Provocou a guerra de gang O que me dá raiva dessa guerra de gang É que é um pedacinho muito pequeno de rua às vezes, velho Ih, pessoal Aproveitando aqui o pintão de borracha na mão Deixa o gostei O like ajuda demais Tá bom? O seu gostei é muito importante Eu sei que às vezes você tá assistindo na televisão e é chato Mas quebra essa pro pai A polícia totalmente não dando a mínima importância Tá tranquilinho, tá suave Aí no próximo vídeo, quinta A gente faz a end of the line A última missão Com calma Vendo tudo o ciúminho Se fosse fazer tudo nesse aqui Ia ficar muito longo E tá muito em cima Pra eu decidir que jogo Eu vou jogar na quinta já Semana passada também Era pra ter tido dois vídeos de GTA Era pra ter encerrado Semana passada já Mas teve a BGS Foi bem corrida e tal Agora essa semana é mais tranquila Dá pra fazer de boa Vamos colocar os prós e os contras É prós que falam pós Eu sou muito burro Prós Prós e contras De cada GTA que a gente pode fazer GTA 4 O que que tem de bom nele É um jogo diferente Ele tem uma história legal E... E é isso O que que tem de ruim O port pra PC é meio cagado Não tenho certeza Se sempre vai ficar top E eu não sei Se vocês tem interesse Porque esse vídeo foi a falência Mano Por que que os... Olha... Olha o meu radar Os inimigos fogem Aí eu tenho que ir atrás deles Só que se eu sair daqui Eu vou perder a guerra de gangue Porque eu vou sair daqui Olha que mongolice, mano Vai as hit stories O que que tem de bom? Clássico Vai chamar mais atenção E eu vou me ferrar E vocês vão dar risada Porque o jogo é difícil Ponto ruim Só tem pra Playstation 2 A versão de PC é um mod lá Cagado, eu acho Então tem que ser a versão de Play 2 E jogar no controle Eu sou pior ainda De jogar no controle Num jogo que é difícil Pra caramba Eu já conquistei aqui Tudo Eu tô conversando E esqueci de ir pro próximo Território No final das contas Vai ser de stories Acaba tendo os pontos Mais positivos Porque vocês vão dar Mais risada Por mais que eu vá me ferrar Mas faz parte do trabalho Aí É... E com certeza Vai chamar mais atenção Do que GTA 4 Vai ter que acabar Sendo vai ser de stories Véio Vou pensar só Se eu vou usar o emulador Eu vou jogar direto No Play 2 Tem as duas opções Só que o Play 2 Vai acabar facilitando mais Pra mim gravar Eu acho que... E vai ficar mais bonito também Vai ficar menos original Por mais que fique legal A captura original Ali com a aparelhagem Que eu tenho da Game Scare No Play acho que Quebraria um galho Assim pra vídeos semanais Senão Vai desanimar Vai acabar sendo Vai ser de stories Já tô vendo Que eu vou me ferrar Aquele jogo é difícil Galera Vocês estão ligados? Vai ser de stories Ele é diferenciado Ele é legal Mas ele é difícil Que é um pinto Nas lives Que eu fazia dele Eu passava mal Velho As vezes eu achava Um mod Pra jogar ele Com o mouse E o teclado Da versão de Play 2 Vai que existe Vou dar uma pesquisada Cara Polícia Vai embora Me deixa eu trabalhar Aqui na guerra de gangues Feiosos Deixa eu sair daqui A polícia Ah é Mala Os caras não entendem O business aqui Que tá rolando É um tiro pra cada um Um tiro pro polícia Que não largou mão ainda Não ó Começaram a fugir Depois tem que catar Esse tongão longe Eu não sei se os caras Fogem de medo Ou se é bug Até hoje eu não sei isso Colheitinho Dez e gun Realmente fiquei curioso Se tem alguma gambiarra Por fazer stories Mas qualquer jeito Se não der A gente joga no teclado Beleza Pegamos mais um território Aqui galera Top Tem dois corações Já vou encher minha vida Vamos conquistar Vamos conquistar mais um pedacinho Aqui esperando a ligação Do switch Quando ele ligar O vídeo provavelmente Já vai acabar Porque eu não vou ter mais o que fazer Aqui não é o começo do jogo Não, não é Parecido Mas não é não É bicicleta num beco Já acho que é o começo do game E ó Tô sofrendo ataque Aqui ó Vou usar aquele Mod de teletransporte Tá ligado Que eu já mostrei No último vídeo aqui Pra dar uma facilitada Só que o foda É que os mano Eles não respawnam Se eu nasço muito perto Tem que se afastar E voltar Aí eles aparecem Aí Os inocentes Vai no meio aí Porque ninguém mandou Tá no lugar errado Na hora errada Beleza Conquistado Vamos aqui pro lado Nesse aqui do ladinho Aqui ó Deixa eu só dar um teletransporte Porque senão a polícia Vai me enfesar E já vamos começar a guerra aqui Quem viu o vídeo lá Dos tumultos de Los Angeles Lá Distúrbios De Los Angeles Tumulto também Bom que a polícia nem aumenta Se tu mata ela Dentro da zona de guerra O jogo pelo menos Não foi tão ruim nisso Na questão de ser malvado De dar uma folga Welcome to America Essas missões é bom Pra ficar ouvindo As frases do CJ Nas mirabolantes frases Oh Teve um maninho No comentário Que ele deu uma dica legal Que eu nunca tinha pensado Se você ficar em cima De uma arma Tipo aqui A SMG E ficar atirando Em cima dela Ué Eu acho que tem que ter Eu acho que tem que ter a munição máxima Pra isso funcionar Porque daí Se fica em cima da arma flutuando Ele não recarrega Tem um maninho que comentou isso Mas não sei exatamente como funciona Boiei Achei que sabia Tipo aqui Top Como é que já tá aqui A brincadeira Nossa Acho que conquistando aqui por baixo Mas tem bastante coisa Que legal Apanhando de uma aleatória Aqui Sai mano Olha o monte de Nandu Moura Correndo Tá levando bala Mano Vamos achar uns bala Aqui ó Devolve a televisão Imunda Bom A cidade fica uma zona Sem cabimento Provocando mais uma guerra de gangue Num espaço minúsculo Pra variar Haja paciência Ah Ô polícia Eu vou te matar E não vai acontecer nada Nem o nível de procurado Vai aumentar Me deixa em paz Não merece morrer Vocês são pais de família Tão morrendo à toa Preciso evitar Que o safado faça a minha mãe chorar Racionais Cara tá perdido Lá do outro lado da cerca Eu tenho que puxar ele na sniper Top Ô esse parzinho aqui Dá pra entrar? Dá né Depois eu vou botar uma pinga ali Deve dar sim Pra dar uma desbaratinada Opa Opa Fala fi Tiro da cá Machuca né Pegar um coletinho aqui Jogo bem gentil Eu sofria tanto Quando eu era moleque Dessa missão Não sei porquê Devia ser muito pior Do que eu sou hoje Alguma coisa teve que melhorar Nossa tá vindo bastante hein É O tamanho do território Tem mais habitante aqui Do que o território todo Tem mais gangue Do que habitante Quer dizer Ô tonto Ó lá Ó lá Bicho Type é foda E o resto que tá vindo Tá fugindo Olha ó E agora Quem que vai atrás? Deixa eles fugir Se eles não sumirem Tiver que buscar eles Eu vou ficar boladão Tá de sacanagem né Feio Os caras deram a volta Na quadra Mano Boa Só por Deus Vamos lá Iniciar mais uma guerra De gangue aqui Usar o nosso sniper Pra dar aquela puxada Na mira Pra fazer os molecos Respawnar né Que já vimos que funciona Não em todo lugar Aqui nesse beco não Aqui ó Tá cheio de malandros Pra descer a bala E começar a guerra de gangue Bacana Cerco indestrutível Aí Ó esse espaço aqui Já é bem maior Um pintão bem grande Que digo Um quarteirão Não sei o que eu falei Isso aí Beleza E o switch não liga De uma vez Pra fazer a missão O cara quer que você Conquisse toda a cidade Sozinho Nem chamei os membros De gangue Porque aqueles caras E nada é a mesma coisa Só atrapalha na verdade Ficando na tua frente Beleza 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 Tá perdido Nem faz parte Da tropa Eles vêm Eles vêm dando em linha E até só um Moe que eles já dispersam Isso é É legal É meio que realidade Né Os caras se assustam Eles não sabem Que o CJ É o exterminador Do futuro Né mano Não É que se aquele lá Fugir Tá Achei que ele ia reto Ah beleza Não morreu Como 21 Mano ela fugiu Nem vou me estressar Ele deve sumir Cara tipo Podia ter uma bazuca né Véi Ó Tá acabando minha M4 Preciso recarregar Dos corpos aqui O cabelo de vento Eita foda Meu Deus O cara tá maluco Ali Top Vamos ver ó Meu mano Tá quase tudo verdão Aqui no meio já Vamos aqui nessa parte Pra completar aqui O meu toque agradece Teleportando aqui Vamos achar uns bala Dá até pra trocar daqui de cima Ó Pra ficar mais suave Não sei se ele vai contar Os caras devem estar muito longe Eu vou tentar Começou Deu Boa Ó o pedacinho que é Véi Vem aqui na frente do parcão Então vai acabar sendo Vice City Stories mesmo Né galera Pelo jeito que eu tô Raciocinando Eu tô tomando uma decisão De uma vez Também tem o Liberty City Stories Mas esse Ele é chatão Né Eu nunca zerei Véi Foi o único GTA Que eu não zerei E o China Town Wars Também E o 1 e o 2 Que é muito datado É foda jogar Moleque não faz a missão Né No 1 e no 2 Coletinho ali Os manos tá perdido Aqui embaixo Ai Ai meu Cus Ah Aguenta a onda CJ Bateu a onda KKKK É bacana que o Switch Realmente não liga A câmera vai esquentar Desligar Mas a vida que segue Olha isso Que exagero Pelo menos Ninguém fugiu Isso é bom Agora Esse tamanhinho Aqui de território Vamos conquistar Todos os roxos Antes Pra daí Os amarelos Uma hora O Switch Vai ter que ligar Não é possível Ah a missão Do motel É aqui Da hora Cadê os balas É legal Olha Donada a moto Explodiu Os balas Somem Do nada Difícil achar eles Cadê Esse joguinho Nossa Tô sendo atacado Pra ajudar Né E esse Jay maluco Deixa eu só me afastar Pros mano aparecerem Aí Apareceram Beleza Nossa E nem é os balas Que isso Tá de 12 Os balas Não tem 12 Eles tem Beleza Não Não Vai dormir Vamos voltar Aqui Conquistar esse pedacinho Que ficou faltando Que tá me dando agonia Tá Se eu tirar Os mano lá Do outro lado Não vai começar Porque eles estão Em otária Vai começar De otário Eu tirotei Cara Mas olha o tamanhinho Do quadradinho Que paia Né Mal pensado Isso aqui Tem que achar Os caras Aqui Acho que eu vou Largar a mão Daqui Ficar esperando Os caras Aparecerem Pode abandonar Ali Apareceu Opa Um só Tem outro Ali aqui dentro Bala não passa Ai que delícia Acho que Mais um Tem que matar Pra começar Não Não começou Porque na verdade Eles não estão Aqui dentro Da área roxa Eles estão Na área verde Que lugar Maldito Pra fazer a conquista Aqui Não Eu vou rapar Fora daqui Deixa esse pedacinho Por mais que o meu toque Me deixe maluco Com isso aqui Os caras inventaram Moda Ai Oh meu Deus Aqui também É meio pequeno Mas vamos ver Aqui vai dar Beleza Ah velho O polícia Tava fora Do bagulhinho Ai Agora Trigou Duas polícias Mas desde que Eu fico aqui dentro Posso matar Os polícias Que tá fora Boa Nossa Que vai incomodar Hein velho Essa barulheira Do caralho Nossa Calma Nenens Meu Deus Muito bom Velho Amável Muito obrigado Culpa da polícia Tinha que ser Né velho Pelo amor de Deus Mano Teletransportei Bem aqui Né Onde tem aquela missão Que quebra o carro Com a placa Muito massa Velho Beleza Lá vamos nós De novo Primeira vez Que eu morri Nas conquistas Né De território Até que tava indo Perfeito E continuará Perdi o colete Só velho Tem que pegar Aqui na rua Quando aparecer Ali Beleza Beleza Galera Mais Sai Sai daí Jacho Cidade maluca Olha Não explodir os carros Só porque eu fui Ah Enquiste Vamos conquistar aqui E aqui no esgotão Vai ser foda Achar os balas Vai ter que achar eles Aqui na ponte Véi Aqui tem dois Só vai faltar um Ah não Às vezes é dois Às vezes é três Depende Sei lá É meio aleatório Às vezes tá fora da área Também né Mano Demora né Se for ver É tempinho Que tem que ficar Conquistando território Quem que eles estão Atirando Véi Num outro Mano aleatório Da Grove Que tava passando Caralho da Grove Nem pra me ajudar Vacilão Tava levando Muita bala Saiu Bteu o pé Pelo menos aqui A área é bem grande Quando pega o quadradão Retangulozão Aí rende o bagulho Até o da Grove Vai levar Porque tá fugindo Vacilão Não pega No motorista Impressionante Blindado Que não é essa carroça Ai que delícia De acerta É Se te ligou Pessoal Então no próximo vídeo Missão final Tá Tem duas ou tem uma Se pá Tem mais uma Antes da final Ou já é a final Vai ficar pro próximo vídeo Beleza galera Deixa eu ir lá salvar Vou salvar aqui Na Grove Street mesmo Ali é Grove ali? É né Vamos ver É isto mesmo É isso aí ó Quinta-feira O final galera Conto com vocês lá Se você viu o vídeo Até aqui Não preciso nem pedir né Deixa o like Aqui o finalzão Agradeço de coração Que quem vê até o final É realmente é parceiro mesmo Então não custa nada De verdade Beleza? Então é isso aí ó Olha quanto saved Vamos encerrar Nossa jornada Vídeo que vem Hoje eu não tava preparado Pra encerrar Beleza? Até quinta Valeu Tchau 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 Tchau